Berger da Ferrari. No canto, mais uma vez para você, por outro ângulo. O Paysandu reage com Oberdã, uma bomba exigindo uma difícil defesa de Zete. Já estamos no segundo tempo, lançamento primoroso de Alemão. Ele coloca Caio na cara do gol. O Caio capricha demais e chuta em cima do goleiro. Depois de perder esse, o Caio tinha realmente obrigação de fazer. E fez, depois da tabela bonita com Juninho. 3 a 0 para o São Paulo. E olha aí o Caio de novo, infernizando a defesa do Paysandu. Agora para escorar o cruzamento de Catê. Mas a bola vai pela linha de fundo. Na sequência, os São Paulinos reclamaram pênalti de Antônio Carlos em Catê. Mas o juiz Luciano Almeida não deu não. Reveja. Só dava São Paulo. Ronaldo Luiz cruza e Ailton sobe livre para fazer o quarto gol tricolor. O segundo dele no jogo. A defesa do Paysandu só olhou. No final, o São Paulo continuou forçando e faltou muito pouco para o quinto gol. Primeiro, Catê chuta depois de receber de Juninho. E manda para fora. Depois, Caio Cabeceia e Edson Santos salva. Final no Morumbi. São Paulo 4, Paysandu 0.